Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou falando do canal Sete Milites e hoje estamos aqui no jogo Não estamos no Bull City, estamos aqui no jogo do Carros 3 E hoje estamos aqui com Gabriel, Emmanuel E estamos com Oh, Dudu Bom, mas antes de começar o vídeo, pessoal, deixe aquele seu like e se inscreva no canal para receber notificações todos os dias Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo do canal E aquele carro ali, ele foi de bobeira aquele ali Bom, então vamos começar 3, 2, 1, vai! Emmanuel, fecha o Gabriel Sim, sim, faz isso, Emmanuel, faz isso, faz isso Lembra que ele te chamou de ônibus velho Falou assim Fique quieto, cala a boca Não quero te ouvir hoje, você é uma vergonha da profissão Tá bom Tá, 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 que seja Pelo Gabriel Tchau, Gabriel Tchau, Gabriel Olá! Não! Mano, parei! Mano, como é que... O que que aconteceu? Não sei. Deixa eu ver na cena, Mano. Vai... Não, esse vai no primeiro. Ah, Mano, vai fazer, por favor, vai. Não, esse vai no primeiro. Cadê o Gabriel? Nossa, o Gabriel passou ali e derrubando tudo. Não fui eu, não. Não, o primeiro. E eu tô na frente. Meu Deus! É o Batinê, Manoel! Ele saiu da cara, Manoel! É o Batinê, Manoel! Eu tô na fechada, meu Gabriel. Olá! Olha lá, pessoal, o que que eu faço lá com o pessoal aí, ó. É muito lindo isso, fazer isso daí é muito lindo, é muito lindo. Da fechada nos outros é muito lindo. A culpa é do Gabriel mesmo. Ele mandou andar bravo comigo agora, eu acho. Ele saiu da carro. Agora ele voltou. Bem feito! Bem feito! Bem feito, sim. Sim. Ah, não vai. Bem feito! Bem feito! Bem feito, sim. Bem feito! Bem feito! Bem feito! Será nada! Bem feito! 1 morto! 1 morto! 2 ou 6… 5… Vou ir nos box agora, vou lá no PITZ TOPE! PITZ TOPE! Mamma mia, pizzaria! E que os testemunha já falavam na casa do Gabriel! PITZ TOPE! 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 É, mas o Gabriel não me deu fechadas nem nada! Agora é assim que ele vai ver! Agora é só falta o Emmanuel! Na verdade eu já fechei o Emmanuel! E ele capotou ainda além disso! PITZ TOPE! Claro, é para quem me peça! Ah, fechei o Gabriel Eu fechei o Gabriel Ele acabou capotando ali atrás Que viu, viu Olhei, olhei, olhei Olá, olhei, olhei Gabriel, ele vai morrer Tem o Dick Hicks na contramão ainda Não era eu não, tá Não fui eu que fechei o carro, poxa Não fui Problema seu Eu tô Poxa De boa na lagoinha É, mano, ela tá de roxo Gabriel bateu ali Sim Se a gente não tivesse te ouvindo A gente não estaria falando Tchau Tchau Eu vi Valeu Valeu Meu Deus Meu Deus Ae, Gabriel Ae, Gabriel Ae, Gabriel Ae, 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 Gabriel Bem feito o Gabriel que mandou Ae, Gabriel Ae, Gabriel Ae, Gabriel Ae, Gabriel Vamos procurar o Gabriel Pra ver onde é que ele está Ae, ae, ae Ae, ae Acabotei o carro, o carro roxo ali Cadê tu, Emmanuel? Como não sabe? Cadê o Gabriel? Vai feitar a Emanuel Agora quem vai ser planilado do Blue City vai ser você Tem usando o hack Aí você vai ter que criar outro Ainda bem que eu tenho um monte de mapa do Blue City nas minhas pastas Do PC Ah, não vou perder Cadê o Gabriel? O Gabriel ficou de piquinho agora O Gabriel no Big Stop, lá nos docks Emanuel, lembre-se que tem que ir nos boxes, hein? Ok Ok Deixa eu ver o Jactão, Gabriel. Ele é ali, ó. Toma, Gabriel! Tchau! Fazer por cima do Gabriel. Bem feito. O Gabriel ficou de boca calada agora. Quer ver que já já o Gabriel vai vir na contramão, quer ver? Gabriel! Gente, Gabriel está aí! Gabriel, responda! Gabriel, você está mutado! E, Manuel! Foi o que eu disse o tempo todo. Tá, deixa eu ver onde é que está. Bem feito, aí, Manuel! Não, 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 não. Eu tenho que fazer de mal. Ou será que não? Não, não. Tunei. Meu Deus! Ai, quer saber? Vai com a menina aqui que eu esqueci o nome. É a... Nossa, esqueci o nome! Quem sabe o nome dessa aí é... Dessa daqui é... Escreva nos comentários. Eu não escrevo. Ah, acho... É um carro silencioso que nem o VLT, pelo amor de Deus. Quem está na contramão? Meu Deus! Onde é o cara aqui? O que é o cara aqui? Nossa, é o cara aqui. Não, mas a gente já... Não, não. Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei. Que nada, o cara aqui é... Não, não sei. Eu não sei. Tá, 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 tá. Ninguém quer saber da corrida mesmo que quem vai ganhar a taça de ouro da Copa Pistão. Esse é um acidente! Que corraduza... É Olimpíadas. Olha o Emanuel ali atrás. Tchau, galera! Ah, lembrei o nome dela. Cruz Ramirez. Lembrei. Cruz Ramirez. Não, é o nome do carrinho, do carrinho amarelo. Não. Na verdade, o dela é 55 ou alguma coisa do tipo. Vamos pensar então é esse daqui o vídeo. Até mais e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!